O que é o manifesto das trabalhadoras rurais em Brasília, a semana da pessoa com deficiência e a história de um para-atleta da esgrima. E ainda, os cuidados de inquilinos e proprietários na declaração do imposto de renda. E a partir de agora, tudo isso aqui no Cidadania. O Governo Federal e o Congresso Nacional já receberam a pauta de reivindicações das agricultoras brasileiras. Nos dias 11 e 12 de agosto, milhares de trabalhadoras rurais participaram da Marcha das Margaridas, que neste ano destacou a questão da violência contra a mulher. A nossa convidada no programa de hoje já esteve em edições anteriores da Marcha das Margaridas, participou neste ano e agora vai nos falar deste evento, vai nos falar também da pauta de reivindicações. Está conosco a Inke Schneider, ela que é coordenadora estadual das Mulheres Trabalhadoras Rurais da FETAG, a Federação dos Trabalhadores da Agricultura. Seja bem-vinda, Inke. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada pela oportunidade de poder estar neste programa para assim trazer alguns informes da nossa Grande Marcha das Margaridas, onde as mulheres gaúchas, trabalhadoras rurais gaúchas também participaram e com um grande número. Quantas gaúchas foram? Nós tivemos 530 mulheres trabalhadoras rurais que participaram desta marcha e destas, só para dizer que destas 207 mulheres foram de ônibus. Foram cinco ônibus do Rio Grande do Sul. De várias regiões do estado? De várias regiões do estado. E as demais 313 foram, na verdade, de avião. Em vários momentos. Em vários momentos. Então, a partir de segunda-feira, no dia 10, já tivemos algumas mulheres nossas, da nossa delegação gaúcha lá em Brasília, já conhecendo alguns lugares também, porque inúmeras destas mulheres, dezenas delas, ainda não tinham conhecido a capital federal. Então, uniram o útil ao agradável. Participaram das discussões da marcha. São, normalmente, mulheres que participam de movimentos sociais, estão ligadas a atividades ou muitas que participam dos movimentos que a FETAG organiza, dos eventos que a FETAG organiza, que organizam também as pautas, essas de reivindicação, a agenda das mulheres trabalhadoras? Ou tem muitas que vão para o evento como um evento mesmo para participar lá? Não. As nossas mulheres estavam preparadas para ir para a marcha. Nos meses de março, abril e maio, nós realizamos 23 reuniões de preparação à marcha, nas nossas 23 reuniões, nas nossas 23 regionais sindicais do estado do Rio Grande do Sul. Então, nós tivemos mulheres muito bem preparadas para essa marcha. O que é a Marcha das Margaridas? Vamos primeiro explicar que a gente está falando da marcha, levar pauta de reivindicações em Brasília. Mas como é que surgiu a Marcha das Margaridas e por que a Marcha das Margaridas? Bem, a Marcha das Margaridas vem em homenagem à Margarida Alves, que é uma presidente de sindicato que há 32 anos atrás foi assassinada no estado do Paraíba, num município chamado Campina Grande, e que foi mutilada, foi morta, porque defendia os pequenos proprietários de terra e os assalariados rurais, e ela foi morta pelos grileiros, pelo latifúndio. Então, realmente é uma história que marca, é uma margarida que deu origem a essas marchas, é uma margarida que ficou na história, que é, na verdade, o modelo de todas as margaridas que, então, participaram até agora nesta quinta marcha. Aqui foi a quinta marcha, que ela não é realizada todo ano. Não, ela é de quatro em quatro anos. Então, nós tivemos a primeira marcha no ano 2000, onde eu participei organizando as mulheres do meu município, e a de 2003, onde, então, o meu compromisso foi de organizar as mulheres da regional sindical, que é o Alto Jacqui, que é onde eu me localizo, onde eu moro. E, em 2007, então, foi mais uma tarefa de organizar a marcha a nível de região, da região do Alto Jacqui, e, em 2011, eu já organizei a marcha a nível de Estado, porque eu já estava como coordenadora estadual de mulheres trabalhadoras rurais. Nesta marcha de 2015, o que que mobilizou, o que que mais chamou a atenção? Teve a questão da violência, mas, entre outras pautas, o que que as gaúchas levaram? As mulheres gaúchas, através destas 23 reuniões de preparação que a gente fez, elas organizaram a sua pauta, e uma das principais pautas que elas defendem muito é a questão da violência, que estava junto, a questão da terra, a questão que é o crédito fundiário para os nossos pequenos proprietários rurais, para os jovens das nossas mulheres que estão lá, para os filhos dessas mulheres, que gostariam de continuar na terra e, muitas vezes, não conseguem adquirir um pedacinho de chão. Então, e a questão da saúde e também a questão da apitação. Foram estas as principais reivindicações. E nós tivemos um lema que se chamava assim, ou se chama assim, as mulheres gaúchas, trabalhadoras rurais, marchando em defesa da vida. Porque nós entendemos, quando se tem saúde, se tem vida. Se tem pedacinho de terra para produzir e alimentar, se tem vida. E quando se mora bem, também representa a vida para nós. E dignidade. E, acima de tudo, não se tem vida quando se vive na violência. Então, as nossas mulheres trabalharam muito bem esses pontos de pauta, que foram específicos do Rio Grande do Sul, mas integradas na grande pauta nacional que foi entregue, então, à presidência da República, uns dias anteriores à marcha. E, na questão da violência contra a mulher, como é que as trabalhadoras rurais daqui do Rio Grande do Sul, como é que elas têm enfrentado? Que tipo de evento se tem organizado para se chamar a atenção para esse assunto? As nossas mulheres rurais, elas têm, na verdade, se aliado muito ao movimento sindical, também à igreja e também a outras associações, porque praticamente todas elas vivem em pequenas associações, pequenos clubes de mães, para que ali elas pudessem se auxiliar quanto à questão da violência no campo. Porque, se nós falamos da violência no campo, é bem diferente do que falar da violência na cidade. Isso não quer dizer que a violência é diferente, mas a situação da mulher urbana é diferente da mulher rural. Porque a mulher rural normalmente mora lá no fundo do campo e, quando ela sofre uma violência, ela não tem a quem recorrer. Então, na verdade, ela sofre muita violência no silêncio e não tem aonde se queixar. E a mulher urbana já é diferente, é tudo mais perto, ela já tem mais facilidade de chegar numa delegacia ou, conforme o município, já tem uma delegacia de mulher que, no interior, é muito difícil de ela poder reclamar de que ela está sendo violentada. E, no mais, ela sofre no silêncio, também tem a questão da autonomia financeira. E ela, às vezes, não sai de casa para não abandonar os filhos e não tem como sustentá-los levando junto. Então, é bem complicado para a mulher rural a questão da violência e que ela sofre muito. E não dá para dizer que no campo não tem violência, sim. Tem uma grande porcentagem de mulheres que estão sendo agredidas. muitas delas têm coragem de dizer o que aconteceu porque têm olho roxo, mas outras não. Então, caíram, se machucaram ou pegaram o tombo da vaca ou coisa semelhante. Então, elas não têm a coragem de assumir e de lutar para sair desta situação que elas estão. Mas as agriculturas estão conseguindo ter mais acesso à educação, em que, porque, muitas vezes, o que ocorria? As mulheres abriam mão de estudar para os seus irmãos, para os irmãos mais velhos, para os irmãos homens, né? Sim. Para ele estudar já que ela ficaria em casa. Como é que está? Isso ainda acontece? As gerações novas já é um pouco mais... É diferente, né? As gerações novas, as meninas dificilmente permanecem no meio... São poucas meninas que permanecem no meio rural. Elas vêm para a cidade estudar e dificilmente voltam para casa. Ou voltam para... Elas vêm para estudar ou vão se empregar na cidade, no comércio, ou onde elas conseguiram o seu sustento. Então, já mudou bastante, mas o grande problema está nestas gerações que têm hoje 40, 50 anos, né? Essas são as mulheres que são mais sofridas. Que as mulheres mais novas do campo também já têm mais instrução. E elas estão conseguindo voltar, porque para o jovem, muitas vezes, o que acontece? Que o jovem vai estudar, depois volta com outras ideias e, muitas vezes, a família não aceita. Até, principalmente, na pequena agricultura, até, né? Sim, na agricultura familiar. Mas, e com as mulheres, a família aceita melhor? Será isso? Eu acredito que é mais ou menos do mesmo jeito. Porque, é, tanto o homem como a mulher, quando vem com uma ideia nova, nem sempre esta ideia nova, renovadora, é aceita. Porque o pai sempre é pai. A mãe sempre é mãe. O que ela diz tem que ser respeitado, a não ser aquelas mães mais abertas, que já tenham um certo conhecimento, conhecimento, que participam desses clubes, como eu lhe falei. Elas participam do movimento sindical. O movimento sindical tem trabalhado muito esta questão de abrir as mentes das mulheres. O que, na verdade, nós queremos que as nossas mulheres, através do movimento sindical, sejam mulheres atuantes, que assumam o seu espaço dentro da família, em primeiro lugar, assumem o espaço dentro da sua comunidade, participando ativamente da comunidade, bem como também assumem o seu papel no movimento sindical. Nós temos hoje diversas dirigentes mulheres. Nós temos, inclusive, uma lei que diz assim, que toda diretoria de sindicato de trabalhadores rurais tem que ter 30% de mulheres na sua composição. E tem? E tem. Várias tem. Agora nós temos também ainda sindicatos que não aderiram a isso. Nós estamos numa luta da paridade. Ingui, eu só vou ter que atropelar um pouquinho, porque o tempo está indo, mas no fim da semana agora, o fim do mês, abre a Expo Inter, que é uma importante feira da agricultura e da agropecuária aqui no Sul. E tem uma presença muito forte das mulheres. E como é que será a presença das mulheres trabalhadoras na Expo Inter? Nós temos diversas estandes que são de mulheres trabalhadoras rurais, que trazem ali o seu artesanato. Não só na agricultura familiar. Não só na agricultura, mas também forte na agricultura familiar. Que trazem o seu artesanato, que trazem a sua culinária, as cucas, os pães, o salame. Então, passando pelas estandes da agricultura familiar, não tem... Raramente você encontra uma estande que não tenha uma mulher que está no comando desta estande. Ou está no lado do seu marido, na venda dos produtos que são fabricados lá no meio rural. Nós ainda temos mais coisas para falar. Com certeza ainda vamos te trazer outros momentos. Porque só na questão da saúde, só na questão do acesso à educação, tem muita coisa para ser dita ainda. E por hora eu agradeço a tua presença aqui. A gente vai voltar a falar sobre esses assuntos. E até uma próxima. Até uma próxima. Muito obrigada pela oportunidade. E um grande abraço a todas as mulheres gaúchas. Bom, e hoje, o nosso comentarista aqui no programa de Direito Imobiliário, Luiz Ricardo Sá, fala sobre os cuidados que os proprietários e inquilinos precisam ter na declaração do imposto de renda. Cuidados que o proprietário de imóveis deve ter quando faz a venda ou quando coloca o imóvel em locação com relação ao imposto de renda. A venda do imóvel gera, quando gera ganho de capital, ela é tributada pelo imposto de renda na modalidade do ganho de capital. Essa tributação, ainda que o vendedor do imóvel seja isento de imposto de renda por motivo de idade ou por ser portador de moléstia grave, é devida à tributação. E não pagar esse tributo, não declarar esse tributo, pode gerar dívida tributária bastante cara, onerada com uma multa que chega até 150%. Outro cuidado que o proprietário de imóveis deve ter é quando esse imóvel está sendo locado. O aluguel recebido, ele tem que ser declarado ao imposto de renda, independentemente do fato de o proprietário ser isento ou não do imposto de renda. Se o imóvel for locado e o proprietário for mais de um, exemplo, dois irmãos que são proprietários do imóvel, os dois devem declarar se o imóvel, se o aluguel é entre eles rateado, porque se somente um declarar, o outro será autuado pela Receita Federal. Bom, e nesta semana, que é a semana estadual da pessoa com deficiência, nós mostraremos história de vida de pessoas com deficiência. Então, para marcar, como a gente está falando, para marcar essa semana da pessoa com deficiência. E hoje nós vamos conhecer o Wanderson. O Wanderson é um para-atleta campeão na esgrima. Meu nome é Wanderson Luiz da Silva Chaves, tenho 21 anos, comecei na esgrima com 13, e desde então sou atleta da seleção brasileira. E a esgrima me ajudou muito. No começo eu não andava sozinho na rua, não fazia nada sozinho, e através do esporte eu comecei a andar na rua, até eu convive com a sociedade, eu só ficava em casa. E eu acho que é importante, toda pessoa que tem deficiência se incluir em algum esporte, porque é uma coisa que tu não fica trancado em casa, tu vai, tu viaja, vai para outros lugares, conhece outras pessoas. E é importante isso para a vida, não fica trancado, conhece outras pessoas. E eu quero que todo o pessoal que é para-atleta esteja junto com o Brasil, que a esgrima está tentando ir para o Rio. E temos um regional das Américas, que a gente tem chance e que o ganhador pode estar no Rio. E temos o campeonato mundial na Hungria, agora em setembro, que eu vou estar participando, Giovanni Guissoni, a Mônica dos Santos, e o Fábio Damasceno, que são os atletas que vão estar representando o Brasil. E o Cidadania agora faz um breve intervalo, e voltamos para falar mais sobre esta semana da pessoa com deficiência. Nós já voltamos. Voltamos com o Cidadania para falar sobre a Semana Estadual da Pessoa com Deficiência. Oficinas, palestras, shows e debates fazem parte da programação desta semana. Mas qual a importância de haver uma semana dedicada a esse tema e a esse público? O nosso assunto, a partir de agora, nós estamos recebendo aqui no estúdio o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Rothschild Prestes, a quem eu agradeço muito a presença. Obrigada por aceitar o nosso convite. Prazer em recebê-lo. Bom, gente. Te devolvo a pergunta, Rothschild. Qual a importância de marcarmos uma semana inteira, regionalmente, assim, esse assunto? Veja bem. O tema de ações de inclusão, o tema de acessibilidade, ele é um tema que está todo dia na pauta. Muito se faz, muito se fala. Só que a semana, ela vai reforçar toda essa nossa luta, todo o nosso dia a dia, que ele seja, que passa pelos temas do trabalho, da educação, do turismo, do lazer. Então, a semana acaba reunindo uma série de ações que todas as cidades do interior estão fazendo, inclusive a capital. Nós temos uma semana municipal que a gente está em conjunto com a do Estado. Então, nessa semana, sim, a gente está reforçando a nossa luta, porque passa desapercebido, né? É uma ação da aprovação da lei da inclusão, os atletas do esporte que estão chegando, mas é tanta coisa que acontece no nosso país, a semana, então, vem marcar. Ela vem deixar claro que, durante aquela semana, nós vamos dar ênfase às ações de acessibilidade e inclusão social. O que pode se destacar, assim, nessa semana, quanto ao primeiro que se tem a agradecer, a festejar, sei lá, não sei se festejar, mas, assim, que pelo menos conquistas, né? Desses últimos tempos. Uma das conquistas que será debatido durante a nossa semana estadual vai ser sobre a lei da inclusão, né? Que é o Estatuto da Pessoal com Deficiência. Mais de 10 anos. Foi aprovado recentemente. uma luta de mais de 10 anos, mais precisamente, 14 anos. Então, agora, nós temos um Estatuto, né? Que reforça todos os nossos direitos, esclarece para a sociedade, né? Para as pessoas que não têm deficiência, o que realmente temos que priorizar. O nosso país é muito rico em leis, né? Mas estava faltando a aprovação do nosso Estatuto. Então, durante a semana da pessoa com deficiência do Estado, temos um dia que vai ser debatido. Nós vamos falar muito, né? Sobre a importância, sobre todos os artigos. Claro que a nossa lei, ela está dentro também, ela faz parte da nossa Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, nós temos dois grandes marcos no Brasil, né? Temos a nossa Convenção, que ali está, né? Todos os eixos temáticos que a gente trabalha. E agora a lei, né? Da pessoa, o Estatuto agora vem reforçar. Então, todas as ações que estão acontecendo, hoje tivemos a abertura, que foi um ato político, tivemos uma Blitz, que foi uma ação específica de reserva de vagas. E a partir de amanhã começa, então, para cada dia da semana, temos um eixo temático, abordando o esporte, a educação, o trabalho, a cultura. Então, vai ser muito interessante, né? E a partir daí, né? Agora com o Estatuto, com leis que garantam essa semana toda, claro que a mídia vai dar uma visibilidade maior até o assunto, mas que desafios agora que se colocam nesse sentido? O desafio que nós temos é fazer com que a sociedade realmente cumpra a lei, né? O que está por trás disso também é um slogan que uma grande instituição usa, né? Educar para transformar. O que a gente quer com esta lei é fazer com que as pessoas realmente observem e façam a lei cumprir. Porque isso é o que é muito difícil. Eu sempre digo, as pessoas, às vezes, não se apropriam das leis. O que a gente quer hoje não basta só punir. Temos que reforçar, falar, mostrar da importância de termos uma lei. O que a gente pode fazer, o que não é considerado a fazer. Então, eu acho que isso vai realmente nos abrir novos horizontes, né? E a própria sociedade vai poder entender que aquilo que ela não tinha direito, ou ela achava que não tinha direito, ou que ela não poderia fazer, agora a lei está referendando, assim, ela pode fazer. Temos uma lei, né? Temos um estatuto que realmente reforça que tu tens teus direitos, sim. Uma coisa que eu acho interessante que tem se colocado, né, atualmente, é que para a sociedade como um todo pensar melhor, é que nós não temos pessoas com deficiência. Nós temos espaços que não são acessíveis e esses espaços, sim, têm deficiência porque ele não acolhe todo mundo. Não sei se tu pode falar sobre isso. Também, também. É um pensamento correto, né? Porque nós temos os surdos que falam uma língua, né? Quer dizer, eles não ouvem, mas eles têm uma língua, que é a segunda língua do país. Se a gente for fazer, realmente, uma análise mais profunda, todos os espaços têm que ser mais amplos, né? E tem que ter uma acessibilidade universal que é para todas as pessoas. Cada um de nós, se a gente for parar e analisar profundamente, cada um de nós tem uma deficiência. Se a gente for analisar friamente, cada um de nós tem. Uns mais severos, outros menos severos. Eu mesmo enquadro num grupo de pessoas com deficiência leve. E a gente tem pessoas com deficiência mais severas. O que a gente quer é que as ações e o nosso espaço seja adequado. Então, se tudo realmente estiver adequado para todos, todos vão poder se beneficiar. Que ele seja a pessoa que não escuta, que não enxerga, que não anda com a própria pernas, mas a mamãe com carrinho de bebê, o vovô e a vovó, a pessoa que está acima do peso. Então, ou seja, uma cidade mais acessível, todas as pessoas vão ter uma melhora na sua qualidade de vida. Vão poder ter acesso a todos os bens e serviços. Então, é isso que a gente quer, né? As pessoas com deficiência também têm o direito de ter acesso a tudo. O que a gente pede é que seja adequado, cada momento para cada pessoa. E isso não é difícil. Quando a sociedade entende que é possível fazer, há o exemplo de outros países que já estão sendo feitos. Temos países que já entenderam que quanto mais acessível for, a cidade mais se compra, mais se vende, mais se vai ao teatro, mais se melhora a qualidade de vida através dos serviços. Os eventos que vão às oficinas, todos esses eventos, eles são abertos à comunidade? Como é que pode se fazer para participar? O calendário com as ações da Semana Estadual e da Semana Municipal já estão nas redes sociais. E todos os eventos são gratuitos. Isso realmente prova que dá para se fazer as ações sem custo nenhum. Então, amanhã já temos uma grande... A partir desta segunda-feira, o que se coloca? A partir de segunda-feira, nós temos as temáticas de saúde, que a gente vai abordar, a saúde da pessoa com deficiência, o que nós temos de melhorias, o que a gente tem de leis a favor. Nós temos a temática da educação, a educação exclusiva, o que é correto, o que não é, o que se faz, onde é que se tem. O eixo da cultura, nós temos as ações culturais dentro dos espaços de cultura. O eixo de esporte, recebemos recentemente três medalhistas que eu estava comentando com eles no aeroporto. Eles nos representaram muito bem. O simples fato de estarem no Canadá já é uma vitória. E trazer a medalha, então, de ouro e de bronze, então... É no judô? No judô, no golbol e no futebol de cinco. Então, ou seja, temos que fazer essa referência, temos que enaltecer esse momento, né? Porque eles, não enxergando, foram lá e trouxeram três medalhas. Moram em Porto Alegre, são gaúchos, né? Então, amanhã já se inicia a nossa semana com a parte esportiva. Temos um grande debate no Centro Esportivo de Porto Alegre, no SETE. Temos um talk show de manhã, onde várias pessoas serão entrevistadas, entre elas, os medalhistas. E na parte da tarde, a gente vai ter as oficinas, em que as pessoas sem deficiência vão poder também praticar. Que é isso que a gente quer. A gente quer trazer as pessoas sem deficiência também para o nosso universo. Não é só pessoas com deficiência. A gente quer que todos possam participar das ações de inclusão. Claro, com certeza. E especificamente aqui em Porto Alegre, são em locais com bom acesso? Onde é que são esses locais? Nós demos prioridade para fazer todas as atividades em locais que têm acessibilidade, nem que seja arquitetônica. Claro que vai ser difícil a gente ter acessibilidade atitudinal, de comunicação, né? Mas a área arquitetônica já é um passo a mais. Então, ou seja, a gente está priorizando todos os espaços públicos que tenham banheiros, que tenham rampas, que tenham centralizações em braile, que tenham comando de vó nos elevadores. Então, a gente está... Onde são os locais que serão aqui em Porto Alegre? Aqui em Porto Alegre, amanhã, nós começamos então com o SET, que é o Centro Estadual de Temos Esportivo, que é no Menino Deus, que ali já se concentra três grupos de esportes paralímpicos. Eles treinam ali, então, ou seja, já tem uma acessibilidade. Na segunda-feira... E a parte das oficinas dos debates? A parte das oficinas também são espaços acessíveis dentro do SET amanhã. Mas a parte da cultura vai ser na Casa de Cultura Mário Quintana, né? Depois a parte cultural, na quinta-feira, vai ser na Casa de Cinema do Teatro da CE. Então, ou seja, a gente está oportunizando para que todo esse espaço realmente tenha um mínimo de acessibilidade. Sabemos que ainda não é o correto, né? A gente tem essa discussão muito grande aqui no nosso estado. Até como desafios que tu tem colocado. São desafios. Hoje a gente não tem como afirmar que todo aquele espaço está acessível. Mas é uma caminhada. O importante é que a sociedade possa nos ouvir e chamar as pessoas para o protocolo. Isso que a gente quer. Se tu tem dificuldade de identificar como fazer acessibilidade, chame um cego, chame um surdo, chame alguém que use uma cadeira de rodas, que ele vai poder contribuir muito com o que está escrito na lei. Com certeza. Roti Chaudi, muito obrigada pela tua vinda, por todas as informações que tu nos passou. E até uma próxima, que é claro que o assunto continua e a gente vai continuar tratando aqui no Cidadania. Até a próxima. E essa edição de hoje termina agora. Tchau para você. Até a próxima edição. Vamos ficar com as imagens aí dos Paralímpicos. Tchau para você. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti